Ei, tem alguém aí? Opa, alguém que não tá assistindo nada de Copa do Mundo? Bom domingo pra vocês, eu sou a Thelma Schiner e todo domingo eu tô aqui pra ver as previsões da semana. Sempre começando na segunda-feira, indo até o domingo seguinte. E esse domingo, dia 20, é o dia que iniciou a Copa do Mundo, finalmente. Uma Copa que ficou parada no tempo por conta da pandemia e agora retorna. Aqui a gente vai ver tudo sobre essa semana e certamente tem influências muito bacanas pra essa Copa. Mas também o toque da semana, aquela dica de Jin Shin Jiu Tzu pra ajudar a gente a passar melhor a semana, tá garantido ali no final. Amanhã, segunda-feira, Mercúrio e Vênus que estão em Sagitário vão tá um juntinho do outro. Acontecendo amanhã, essa influência já tá desde hoje e vai até terça, quarta-feira. Mercúrio é pura comunicação, Vênus é prazer, bem-estar, harmonização. E o signo de Sagitário, onde esses dois vão se juntar, é o signo que mais gosta de viagens, de contatos entre países, várias nações juntas. Nada melhor pra uma Copa, né? Além do que, quando Mercúrio e Vênus estão juntos, ajuda muito pra que haja um prazer e uma boa harmonia em qualquer comunicação que aconteça nesse período. Fale na sua vida também, aquilo que você quer definir melhor de metas na sua vida, que Sagitário também fala disso. Ou até mesmo começar a organizar alguma viagem. Depois, na quarta-feira, de novo, a gente vai tá falando de viagens de vários países. Esse Júpiter está retrógrado até quarta-feira, quando ele retorna pro seu curso normal. Ou seja, toda essa energia abundante, comunicativa, de viagens, de muitas línguas e culturas diferentes, começa a fluir de uma maneira muito mais azeitada. Ótimo pra gente viajar nesse final de ano, início do próximo ano. Enfim, é um período que vai facilitar não só as viagens, mas a conexão entre várias nações. Esse Júpiter ainda se encontra no signo de peixes, que é bastante sofredor, sentimental, às vezes um pouco fantasioso. Mas agora que ele tá andando no curso normal, ele logo vai sair de peixes, voltando para Ares. Um signo com bastante ação. A gente fala disso mais pra frente. Aproveite bastante essa semana de abertura da Copa. Realmente é uma semana de abertura pra comunicações entre várias nações e culturas. Faça isso também na sua vida. Essa mesma quarta-feira, quando o Júpiter volta ao curso normal, a gente vai ter a Lua Nova no signo de Sagitário também. Lembrando que Sagitário não é só viagens e a conexão entre várias culturas, mas também a gente ter uma meta clara na vida. Algo que eu acredite, que eu perceba como muito importante, verdadeiro, e que eu vista a camisa daquele projeto e siga adiante. Luas Novas é a abertura de um novo ciclo. Então, mãos à obra, tanto para as viagens, contato com outras pessoas de outras culturas, ou com as suas metas. Quem sabe, começar a planejar o futuro esse ano que vai entrar. Como eu faço com toda a Lua Nova e Luas cheias também, eu vou deixar um post lá no meu Instagram, no dia da Lua Nova, quarta-feira, dando dicas bem específicas para cada signo, como essa Lua vai influenciar você. Mas é bom me seguir lá no Instagram, porque é só lá ir na quarta-feira. E aproveitando aqui também alguns avisos, na quarta-feira, aqui no YouTube, a gente vai ter, nessa Lua Nova e o Júpiter voltando ao curso normal, uma live com a Laura Kuczynski. Você não a conhece? Ela tem um canal maravilhoso aqui no YouTube. Ela é minha paciente, já fez mapa comigo também. E a gente vai fazer uma coisa muito legal, uma nova proposta aqui para o meu canal, para ligar o Jin Shin Jiu Tzu, a astrologia e a profissão de cada pessoa. Não perca essa quarta-feira aqui no YouTube, tá bom? E agora vamos para o toque da semana, que é aquela dica que eu vou dar para ajudar a gente a entrar nessa vibração, nessa energia que já está sendo emanada para a gente durante a semana. Com essa Lua Nova em Sagittário, com Mercúrio e Vênus no início da semana em Sagittário, com esse Júpiter, que é o planeta que mais combina com o Sagittário, retornando para o curso normal. Nada melhor do que a gente trabalhar essa energia de Sagittário. E lembrando vocês que a gente tem 12 signos, que combinam no Jin Shin Jiu Tzu com os 12 fluxos de órgão. Cada signo vai ter um fluxo de órgão do Jin Shin Jiu Tzu que mais ativa, trabalha e equilibra aquele signo. No caso de Sagittário, o fluxo do Jin Shin Jiu Tzu que mais vibra junto é o fluxo do diafragma. Esse é um fluxo mais complexo, até difícil da gente se auto-aplicar, que é ótimo para você pedir para um praticante ou profissional do Jin Shin Jiu Tzu fazer em você na sua sessão. Aqui, a gente vai fazer uma dica que já ajuda a acionar esse fluxo do diafragma. E tocando aqui, junto comigo, você vai perceber que esse fluxo ajuda muito a gente trabalhar o nosso otimismo, a nossa capacidade de uma visão mais clara do que a gente quer, para onde a gente está mirando na vida e até a calma para a gente levar um cotidiano mais tranquilo, dormindo bem, porque eu estou em paz e podendo produzir melhor quando eu acordo. Nós vamos fazer junto aqui, mas antes, sempre deixa o seu like que me ajuda muito e para você é só apertar um botãozinho. E agora vamos lá! Começamos com a mão direita na barriga, cruzando para o lado esquerdo, tocando na bordinha da última costela. A mão esquerda vai tocar o cotovelo direito, cruzando também. Relaxe, solte ombros. Vá se conectando com o fluxo do diafragma, com o seu otimismo, com a sua organização entre noite e dia. Respire. Para o outro lado, inverta a mão esquerda, cruzando na barriga do lado direito e a mão direita tocando a bordinha ali do cotovelo oposto, esquerdo. Sempre numa posição confortável, sempre numa posição confortável, podendo até se deitar. Respire profundamente. Faça como uma meditação. Faça esse toque durante toda a semana que vai te ajudar. E sempre que você sentir que perdeu um pouco o compasso, principalmente entre dia e noite, ser disciplinado com a vida. E não se esqueça, quarta-feira está recheado. Lá no Instagram vai sair a lua nova para cada signo. E aqui no YouTube, às 19 horas, um pouco mais cedo, eu e a Laura Kuzinski vamos conversar, falar muito sobre genxinjutsu, ligado a cada profissão e a cada signo. Não perca! Música Legenda Adriana Zanotto